Música Eu sou Bernardo Inharra, consultor de indústria aqui do Sebrae São Paulo e hoje estamos na cidade de Óbidos, trazendo os 24 empresários do setor de turismo e da gestão pública do estado de São Paulo e para conhecer esse cenário fantástico de Óbidos em Portugal Música Nesse momento estamos numa loja conceito da Comur que ela aparentemente vende peixes em conserva, mas não é só isso vocês podem ver aqui atrás de mim, todo o contexto literário uma verdadeira biblioteca, estamos aqui presenciando esse conceito que a gente vem explorando junto com a Câmara Municipal de Óbidos que é o Place Branding então você tem toda uma gestão de imagem de um destino totalmente conectada com sua oferta de produtos e serviços para agregar mais, atrair mais turistas e assim conseguir fazer o país inteiro conseguir faturar mais com o turismo e com os negócios aqui em Portugal Música 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 Música